Um pedreiro de 29 anos foi morto por um policial militar durante uma ocorrência de desentendimento familiar. Foi em Núbia Paulista. Crime foi hoje de madrugada e o policial foi preso. Repórter Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente e tem os detalhes dessa ocorrência. Nakato, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo a polícia civil, o pedreiro de 29 anos havia se desentendido com a mulher e o enteado. Esse desentendimento familiar ocorreu por volta da uma da madrugada em Núbia Paulista e na discussão o enteado pegou o telefone e ligou para o 190 porque ele e a mãe não queriam que o pedreiro ficasse na casa. Os policiais militares chegaram, conversaram com o homem, conseguiram até acalmá-lo, mas em determinado momento, conforme depoimento do policial, o pedreiro teria pego uma garrafa e ameaçado uma agressão. Foi aí que o policial supostamente revidou, disparou atingindo o pedreiro no peito. O homem foi socorrido à Santa Casa de Oswaldo Cruz, município vizinho à Núbia Paulista, mas não resistiu. Segundo a polícia civil, o soldado de 34 anos foi preso em flagrante porque as testemunhas deram ali uma versão diferente de que o pedreiro não teria tentado a agressão. O policial foi levado ao batalhão da PM em Dracena, onde aguarda agora uma audiência de custódia. Vale ressaltar que o pedreiro não tinha passagem pela polícia, viu? Nós entramos em contato com a PM em Dracena, por meio de nota disse que o PM, o soldado, atirou porque o homem estava armado, além da garrafa, de uma faca e teria tentado a agressão. Casa Grande. É algo que tudo indica, não estamos aqui para julgar ninguém, mas pode ter havido um excesso por parte do soldado. A gente entrou em contato com a Corregidoria da Polícia Militar, mas como o caso ainda está em andamento, a Corregidoria em São Paulo não foi notificada. Obrigado, Vila Cato, pelas informações ao vivo. Obrigado, Vila Cato, pelas informações ao vivo.